Vamos lá, começando o tema do Darth Vader, o tema famoso do Star Wars, fazendo análise dele por partes, falando da harmonia, melodia, tonalidade, como foi feita. Então a primeira parte, a introdução, ela é praticamente basada em terça, seria o tom, seria mi bemol, mi bemol, mi bemol sete mais, o mi bemol maior normal, mas aqui está mais voltado para o mi bemol sete mais. Então a introdução é basada em sol, seria cocheia com tercina, semicocheia, tá, taca de tá, taca de tá, taca de tá, taca de tá, depois cocheia é normal, 3 grupos de cocheia e 3 de tercina, de tercina, semicocheia, tá, taca de, 3 grupos mais o tá, tá, em cima da terça do mi bemol, do mi bemol que é o sol. Também dá para ser analisado em mi bemol lídio, né, mi bemol lídio, seria a mesma coisa, né, seria a terça também, mas aí já mudaria o tom, no caso mi bemol aqui, mi bemol lídio. Se fosse mi bemol lídio, um exemplo prático de V aqui, seria um si bemol maior, si do re mi. No caso aqui é mais um mi bemol jônio normal, né, não é pensando em verticalização, é outro assunto, né. Então a primeira parte. Bem grave, né, imagina uma tensão, mas não é uma tensão, seria a terça do mi bemol. Ou seria uma sexta do dominante para precisar uma tensão, um acorde de tensão, mas não é em cima do si bemol sete, seria em cima de um mi. Mi bemol mesmo. Terça, primeira parte.